As angústias eram tantas que eu pensava em voar Ter as asas como bomba no deserto descansar E fugir da tempestade e do vento violento Mas meu pobre coração não encontrava paz As angústias eram tantas que eu pensava em voar Ter as asas como bomba no deserto descansar E fugir da tempestade e do vento violento Mas meu pobre coração não encontrava paz Mas alguém me valorou que Jesus tem tanta paz E fugir do vento violento Que Jesus tem tanta paz Basta te, Jesus, no coração, pra te dar em qualquer lugar. Basta te, Jesus, no coração, pra te dar em qualquer lugar. Basta te, Jesus, na sentar em qualquer lugar. Basta te, Jesus, na sentar em qualquer lugar. Basta te, Jesus.